Tempo no rado neste momento, 19 graus, dia de lixo de festival de dança. Mas no dia 22 de julho de 1894, aconteceu a primeira corrida automobilística da história. Essa corrida que foi realizada entre Paris e Rouen, com uma velocidade média pasmem de 20 km por hora. Na época, em 1894, era um milagre em um carro andando, a 20 km por hora, inclusive. Em 22 de julho de 1933, o Willing Post é o primeiro homem a voar sozinho ao redor do mundo. A viagem levou 7 dias, 18 horas e 49 minutos. Em 1993, no dia 22 de julho, o foguete Ariane 4 foi lançado ao espaço, transportando o satélite espanhol de comunicações RISPASAT-1B. Aliás, satélite RISPASAT, que para quem tem acesso, eu não sei como é que se chama, mas as pessoas utilizam, tem várias marcas, é Megabox, alguma coisa assim. O pessoal usa para pegar a transmissão de satélites, num formato digital, aliás, até em HD. Tem gente que usa para sintonizar, inclusive, satélites de TVs pagas. E a turma chama, ah, o modelo gato, modelo gato, há controvérsias, porque há quem diga que se o sinal entra no espaço brasileiro, ele, portanto, torna-se público, paga quem quer pela conversão, enfim, pela recepção disso. Há uma controvérsia nesse sentido. Mas o fato de o satélite RISPASAT ser lançado, demonstra que, aliás, não existe só o que se pensa. Muita gente acha que falou em TV a cabo, falou em TV diferenciada, ah, é TV americana. Negativo. Se você tiver um aparelho, como é que chama aqui, Ludinho? Você que entende esses Megabox, receptores de TV, que pega satélite, sinal de satélite, se vai ficar pasmo com o que tem de satélite, o que tem de programação. Não estou falando do lixo, estou falando de canais de cultura. Porque tem canal aí americano, meu Deus do céu, né? Eles não deixam nem passar lá. É puro lixo. É puro lixo. Mas se você, em algum determinado momento, puder, dá uma olhadinha nisso aí, pega, por exemplo, esse satélite aí, o RISPASAT, é um satélite espanhol, hispânico, canais hispânicos, lá você vai ver a TV Galícia, a TV Vasco, você vai ver vários canais alternativos da Espanha. Aí tem os canais árabes, satélite árabe, que é um outro satélite que está aí, tem toda uma gama de programação dos muçulmanos, dos países árabes, né? Oh, mas o que? TV de terrorista. Ó, aí já começa o preconceito. Negativo. Se você assistir um pouquinho aqueles canais, você vai ver a riqueza da cultura daquele pessoal. Não me refiro ao extremismo religioso, porque esse existe, inclusive, no Brasil, existe nos Estados Unidos, em qualquer lugar, né? Ele é superdimensionado para fazer mal, para dar mal, má imagem a alguns países, né? Mas se você for olhar o canal dos muçulmanos, enfim, o problema é entender, muita coisa que está lá, né? Mas alguns, inclusive, são traduzidos para o português, traduzidos para o inglês, né? Porque se não, assim, mas como é que você está dizendo que é uma cultura bonita, se você não entende? Não, ele tem tradução, claro. Se não, não pode dizer, ó, eu não sei o que o cara está falando aí, não posso dizer nada. Mas uma riqueza de detalhes, para quem acha que TV é só o que os Estados Unidos emitem, ah, os canais Sony, Warner, não sei o que, Studio, ah, Discovery, isso é interessante, eles só tem alguns canais interessantes aí, né? Discovery, por exemplo, é um canal interessante, mas muito focado no interesse deles, né? Muito mostrando o lar bom deles, e dos demais, né? Os demais com os demais, o bom é o deles. Mas tem muita coisa, para quem olha para esse céu, né? E acha que a cultura é só ocidental, meu amigo, há muito mais por aí do que você imagine, com certeza. Vamos aos destaques do programa mais de Joinville de hoje. Governo do Estado quer centralizar regulação do SAMU. Como é a seleção do 33º Festival de Dança de Joinville, você verá também nesse segundo bloco, vacinação contra a hepatite B. A hepatite B será neste sábado. Esses são apenas alguns destaques desse programa de hoje. Mas vamos começar falando sobre um problemão que está aí, eu estou assustado porque não vejo o SAMU de Joinville se manifestando, a não ser com uma faixa preta lá nas viaturas, com uma faixa no uniforme, parte do SAMU, protestante se manifestando, sobre algo que está para acontecer por aí. Será apresentada oficialmente amanhã, em quinta-feira, uma proposta para criar em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, uma central estadual de regulação do serviço móvel de urgência e emergência, que é o SAMU, provavelmente tem na sua cidade aqui no Brasil, e você que está no destino. E essa central única, ela substituirá as outras oito centrais regionais. por exemplo, Joinville tem uma que atende aqui, Joinville, Itapuá, São Francisco, Barra do Sul, Araquali, Barra Velha, Xirede, Jaraguá, aqui a Serra, a Serra toda, Mafra, né? Se alguém, de repente, numa emergência ligar para o SAMU, aqui de Joinville, olha, tem um bom ônibus aqui na Serra Dona Francisca, com mais de 60 pessoas, eles já sabem onde é, já sabem onde é, porque eles são aqui da região. Olha aqui, ele capotou um carro, aqui está pegando fogo na estrada Guamiranga, aí já sabem onde é, porque eles são daqui da região, estão acostumados com a região aqui. O atendente, lá do 192, quando atende a sua ligação de emergência, ele sabe onde fica a Serra Dona Francisca, ele sabe onde fica, por exemplo, a localidade Jacu, aqui em Guaramiri, em Araquarina, verdade, Guaramiri, é para lá, depois do Rio Tiraí. Eles sabem, por exemplo, onde fica a estrada, a estrada Naburgo, a estrada Butucas, localidades que, passíveis de acidentes, não necessariamente que aconteçam acidentes todo momento ali, mas passíveis de acidentes e que as equipes já conhecem, porque eles são daqui, essa equipe já está aqui, lotada em Guilhile, há bastante tempo. a partir do momento, como querem fazer? Na prática, com a mudança, a operação das ambulâncias e o encaminhamento aos hospitais, ele vai continuar o mesmo. mas a coordenação e a logística de funcionamento teria uma central única que receberia, então, essas ligações de toda a macro, a meso região de Joinville, cairia lá em Florianópolis e, a partir de lá, então, eles fariam esses protocolos de distribuição para esse atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, eles até admitem que realmente o objetivo é cortar custos, mas eles garantem, claro que eles vão garantir, que a mudança não trará prejuízos à população. Mas, ontem, em uma emissora de TV onde eu trabalho aqui em Joinville, fora a emissora do canal Nosso de Joinville, trabalho também uma emissora terceirizada da Record aqui em Joinville, fiz uma entrevista com um funcionário do SAMU e este me mostrou números, me mostrou dados, é um profissional que está ali. A Múcia, eu não posso nem dizer quantos anos ele está ali, porque ele teme de ser identificado e sofrer alguma retaliação por conta disso. Então, até a condição dessa entrevista justamente era de que não fosse identificado, que não houvesse identificação dele. Então, vamos respeitar aqui essa solicitação. Mas, ele me disse, me garantiu e me mostrou por números de que atualmente nós temos 45 linhas telefônicas 192 do SAMU aqui no estado. Oito serão fechadas, serão fechadas. Criciúma, Florianópolis, Lages, Joaçaba, Chapecó, Florianópolis, Camboriú, Joinville e Blumenau. Essas serão fechadas. Aí vão abrir uma em Florianópolis. Só na capital do estado. Vai ser tudo coordenado lá. De 45 linhas, eles vão extinguir 15, ficarão somente 30, e todas em Florianópolis. Aí vamos dar um exemplo, se liga aqui de Joinville, 192. Liga para o 192, você liga para o SAMU, e você diz, olha, aconteceu um acidente aqui na rua Otto Witzelreuter. Hã? Não, olha, tem que ser rápido, o homem aqui está se passando, ou um infarto, sei lá, o pessoal está muito mal, tem que ser já. Aí ele, uma informação mais detalhada, como é que, aí vai querer que você solete, me dá o CEP, daí o cara, olha, eu não moro aqui, eu não tenho CEP, eu não tenho endereço na mão, eu estou aqui passando a rua, a pessoa está na minha frente, aqui caída, precisa de uma ambulância agora, eu sou sempre o nome dessa rua aqui, é Otto Witzelreuter, aqui a pessoa está me falando, eu preciso um nome para achar o QTH, que eles falam, QTH é endereço, QTH para o QTC, QTC é ocorrência, QTH é endereço, aí você vai ficar lá, O, T, T, O, Otto, agora o sobrenome da rua, Fritzelreuter, P, F, T, Z, U, N, E, R, E, U, T, E, L, não, o terceiro T ali, a pessoa lá já se fala, não, 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 quando está tentando solidar o FIT, sem Reuter, já foi cobrado, já passou, já passou, aí, isso se você tiver sorte, de que com apenas 30 linhas você seja atendido, porque antes eram 45, a coisa funcionava mesmo no limite, mas funcionava, está funcionando, agora querem enxugar 20% dos custos com o SAMU, por que que não vão enxugar o ar-condicionado lá da Assembleia, por que que não vão enxugar as horas extras, as férias remuneradas, né, aqui eles têm direito, as passagens, as diárias da Assembleia Legislativa, todas as facilidades, todas as facilidades, as aposentadorias de mulheres, de viúvas, de governadores, de viúvas, de deputados, pensão vitalícia, que passa de um para outro, por que que não enxuga ali? E é mentira, quando dizem que querem cortar gastos, porque antes, antes de repassarem o SAMU, agora eu vou falar um negócio que eu posso, inclusive, me complicar, mas antes, quando o SAMU era do SUS, ele tinha X, vamos dizer assim, aqui no estado de Santa Catarina, gastava-se 2 milhões com o SAMU estadual, depois que terceirizaram, é repassado 4 milhões, é, agora é uma empresa privada, é uma empresa privada que administra o SAMU, é uma empresa, sim, privatizada, privatizada, só que agora o estado repassa 4 milhões, antes era 2 e estava ruim, era 2 e era do estado, agora paga 4 por um privado, meu Deus do céu, a Federação dos Trabalhadores, os Trabalhadores em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Santa Catarina, a FETESC, reclama de precarização do trabalho, e diz que a medida aumentará o tempo de espera para os pacientes, quer dizer, não precisa, não precisa ser nenhum gênio para entender o que vai acontecer, vai demorar, menos gente atendendo, o negócio centralizado lá em Florianópolis, com 15 linhas de telefone a menos, quem é que vai sofrer com isso? eu, você, eu não tenho plano de saúde, você que está assistindo, talvez tenha, não sei, eu não tenho, se eu precisar do SAMU, como uma vez precisei, que minha esposa estava se passando, a muito custo, pedindo pelo amor, dizer, olha, ah, mas não tem como o senhor levar ela ao hospital, eu não tenho carro, como é que eu vou levar, meu Deus? ela não consegue ser, ela não está andando, ela não aguenta mais, e é uma pessoa que não reclama de dor, aí vieram, aí vieram, era só uma pressão bem alta, é, então, agora imagina você ligar lá para Florianópolis, ah, só por favor, solete o seu endereço, aí você fala, Pedro, Álvaro, tal, tal, né, aí o sobrenome alemão enorme lá, como é o seu nome? James, ah, como, Jaime? Não, James, como é que escreve? Aí, meu Deus do céu, né, e assim, é, um ponto de referência, muitas vezes você está num lugar, pedindo socorro para alguém, você fala, olha, eu não sei, eu estou aqui numa rua, é uma rua perto do Banco do Brasil do Centro, aí a pessoa que está lá em Florianópolis, ah, mas eu não estou aí em Joinville, não sei onde é o Banco do Brasil do Centro, a regulação daqui sabe? Ah, o Banco do Brasil, você é ali na rua, tal, tal, ó, já dispara um ambulante para lá, pela rua Dona Francisca, região central, o motorista já sabe o que fazer, né, porque o objetivo da central de regulação, é justamente, acompanhar todos os passos das equipes do SAMU, na rua, as equipes que saem, né, e dar apoio, bem como fazer a regulação, por exemplo, um paramédico chegou lá, o médico do SAMU chegou lá, o socorrista, olha, a pessoa que está com trauma craniocefálico, a pessoa da regulação, já está lá procurando, já está entrando em contato com o São José, com a traumatologia, está entrando em contato com o regional, onde é que tem um neurologista, está perdendo o máximo de separação, precisa de neurologista, já, quando essa ambulância está saindo lá, do endereço, para chegar no hospital, o hospital já está preparado, com o que precisa, uma mesa, muitas vezes de operação, a escatea tem que entrar já, no centro cirúrgico, né, há muita gente que fala, é, que bom se funcionasse como você está falando, que já chega lá, já tem, não, realmente, muitas vezes o hospital também está super lotado, está super lotado, mas, nós vamos dificultar, mais ainda, para o, este que paga o imposto de verdade, que somos nós, né, classe média, baixa, estes com certeza, serão os mais prejudicados, se isso for votado na quinta-feira, a votação é amanhã, lá em Laguna, no sul do estado, falando em saúde, dia D de vacinação, contra a hepatite B, será neste sábado, dia 25, das 8 às 17 horas, é que Joinville, aderiu à mobilização estadual, de prevenção, as hepatites virais B e C, a Feira da Saúde, na sexta-feira, no dia 24, portanto, o dia D, de vacinação, contra a hepatite B, nas unidades básicas de saúde, no sábado, dia 25, e dia das hepatites virais, durante a Feira da Sabatilha, aqui, no Festival de Dança, de Joinville, também no sábado, no sábado, das 8 às 17 horas, portanto, todas as unidades básicas de saúde, e a sala de vacina central, atenderão, para vacinar pessoas adultas, contra a hepatite B, a preocupação da Secretaria da Saúde, é com o público, na faixa dos 20, aos 49 anos, segundo o levantamento, do setor de imunização, apenas 34% das pessoas, dessa faixa, foram vacinadas, isso, e vem ver, gente, é época de férias, deixa eu mostrar a vacina, para o pessoal aqui, vem aí, uma picadinha pequena, uma picada de formiguinha, época de férias, época de férias, na cidade de Joinville, em muitas regiões, riscos do seró, nós temos uma matéria, da TV Lavras, que nós queremos apresentar para você, uma reflexão, seu vizinho, seu sobrinho, seu neto, seu filho, você, vamos nos unir, contra este grande mal, que é o seró, na linha de pipa, que traz um monte de problema, para a sociedade, isso aí, roda ali, o clima propício, aliado ao período de férias, escolar, torna-se um atrativo, para quem gosta, de empinar pipa, é só chegar, a esta época do ano, que essa imagem, fica comum, em muitos lugares, mas o hábito, deixa de ser, uma brincadeira saudável, quando o seró, uma mistura de vidro moído, com cola, entra em cena, há poucos dias, Célia e o filho de nove anos, o João Paulo, tiveram uma experiência, nada agradável, com o que é chamado, de brincadeira, no momento, que a gente estava atravessando, passou uma carreta, e essa carreta, de repente, levou uma pipa, e essa linha, se soltou, ela se prendeu, em um galho, ficou agarrado no caminhão, caminhão em movimento, e nós não vimos, e de repente, nós fomos atravessar, e o João Paulo, se deparou, com aquela linha, que cortou as suas pernas, mas nem todos, tem a mesma sorte, que João Paulo, que teve apenas, cortes superficiais, em muitos casos, a linha com o cerol, pode atingir órgãos vitais, e levar à morte, Dayana, que é amiga da família, está indignada, com a situação, A questão, é a falta, da maturidade, porque a gente sabe, que muitos passam o cerol, para não perder a pipa, mas esquece, que depois o cerol, ele pode cortar, ele pode até tirar uma vida, muitos motoqueiros, é degolado, eu ando de moto, por aí, a gente fica até com medo, a gente vê uma pipa, a gente já tenta desviar, da onde está a situação, para que isso não ocorra, com a gente, e esse é o perigoso, não é a pipa, brincadeira de pipa, peão, é muito bom, mas o cerol não, além do cerol, que pode ser feito em casa, é possível também, encontrar no mercado, a linha chilena, que corta até 5 vezes mais, e que coloca, muita gente em risco, os motociclistas, também são alvos fáceis, desse tipo de brincadeira, em Lavras, a polícia militar, trabalha na prevenção, desses acidentes, quem for pego, usando o cerol, ou a linha chilena, pode pagar multa, e ser preso, em caso de menor de idade, os pais, são responsáveis, pela ação inconsequente, a comercialização, também é crime, para a venda, comercialização, nós temos desde 2002, no estado de Minas Gerais, que é uma legislação, de cada estado, com relação a proibição, do uso do cerol, e também da sua venda, prejuízos, na rede elétrica, também podem ser provocados, por essa brincadeira, de acordo com a CEMIC, de janeiro, a maio deste ano, foram mais de 1.500 ocorrências, de interrupção, no fornecimento, de energia elétrica, prejudicando, cerca de 450 mil pessoas, em todo o estado, e para diminuir, o número de vítimas, dessa brincadeira, de mau gosto, você também, pode ajudar, a polícia militar, na fiscalização, a gente conta, com a colaboração, da comunidade, justamente, para estar intensificando, essa fiscalização, porque só assim, poderemos chegar, a essas pessoas, que estão fazendo uso, desse material proibido, e depois do susto, João Paulo, faz o pedido, que elas parassem, de usar o ceró, porque é uma brincadeira, e é um negócio, muito perigoso, o clima propício, é bem complicado, não é só o ceró, como você viu aí, a tal da linha chinena, que é mais agressiva, os pássaros, cortam as asas, rede elétrica, e o pior, pegar no pescoço, do outro ciclista, ou de um ciclista, é uma navalha, é uma navalha, muitas vezes, a criança está ali, a pipa cai, se perde, enrosca no fio, e fica aquela linha, esticada na rua, pronto, é a receita, da tragédia, para alguém, uma família, pode chorar, portanto, evite esse negócio, de cerol, de linha chilena, evite, evite, não deixe seu filho usar, fiscalize seu vizinho, outro dia, na minha rua, ali, eu vi um adulto, moendo vidro, no asfalto, ensinando a coisa, eu chamei a atenção, não, mas nós não vamos, você está fazendo, para quê, meu amigo, isso aí, você pode, ferir alguém da tua família, da família dos outros, não, mas nós não vamos, outro dia, estava ele lá, e os outros lá, cortando o fio de pipa, dos outros, que já é uma coisa, de má índole, botar lá, para cortar, dos outros, por que tem que estragar os outros, por que não pode todo mundo, ficar numa boa lá, que tem que um, sempre ter esse negócio, de um tem que, para se dar bem, tem que cortar o outro, tem que matar o outro, tem que derrubar o outro, isso já é coisa, de má índole, a tropa da guarda municipal, de Joinville, já está circulando, pelas ruas da cidade, com revólveres, revólveres calibre 38, doados pela polícia militar, o armamento, foi incorporado, nesta terça-feira, pelos 44 membros, da corporação, assim, todos os guardas municipais, agora, passam a contar com, aquele cacetete, a tonfa, colete balístico, algemas, spray de pimenta, taser, e pistola elétrica, e agora, também, com o revólver, entre esses equipamentos, básicos, básicos, de produtividade, da máfia guerra, a gênera do prefeito, Udo Dolo, hoje, de manhã, recebeu o ministro da educação, aqui em Vemírio, Renato Jairini Ribeiro, esteve lá no aeroporto, ele que veio, para visitar, a escola do teatro, Paul Schott, será agora, às 18 horas, lá no centro, evento Calvanzi, às 8 horas da noite, teremos a solidariedade, de abertura, terceiro, 33º Festival de Dança, no centro, evento Calvanzi, olá, e, eles assistem, essa será, portanto, a agenda do prefeito, nesta quarta-feira, e os próximos 11 dias, vão dar aqui, a rotina, da cidade, porque, mais de 6.500, participantes, do Festival de Dança, tradição, que a cidade mantém, há 33 anos, já estão na cidade, nesse período, as escolas, vila, alojamentos, shopping centers, são lotados, lá tem palcos, muita dança, muito palco alternativo, as casas noturnas, funcionam a toda, mesmo nos dias de semana, porque aqui em Joinville, são 21 estados brasileiros, e 4 países diferentes, representados, por 404 grupos de dança, só para você ter uma ideia, nesse ano, Argentina, Paraguai, Suíça, Rússia, todos esses, estão aqui, e, fazendo conta, desses 1138, coreografias, 1138, coreografias, que foram selecionados, pelos curadores, para a mostra competitiva, mostra meia ponta, e palcos abertos, quer dizer, você vai para a cidade, você está na praça, no centro, no bairro, tem dança, em algum lugar tem dança, você chega no shopping, palcos de dança, você vai ao Teatro Juarez Machado, mostras competitivas, várias categorias, palé, jazz, dança de rua, é um negócio bacana, eu não curto muito esse negócio de dança, eu não sei dançar, para começar, a mulher ficou comigo, por outros atributos, que não deve ter sido pela dança, e aí eu já teria espantado, não é você aí, nessa foto do quebra-nozes, na dança, não estou vendo, mas com certeza, não sou eu, deixa eu ver, deixa eu ver, eu danço todos os dias, para falar bem a verdade, mas não é essa dança artística, ali de Conde e Drácula, ali não, não, vai ser o balé que é para nós, vai abrir o festival, esse ano, é da escola Bolshoi, escola Bolshoi, de Joinville, bailarinos russos, teremos aí, apresentados pela escola Bolshoi, de Joinville, a única filial, fora da Rússia, é em Joinville, no mundo inteiro, no Bolshoi, temos aqui, e que vai abrir aí, esse 33º festival de dança, aliás, aos joenvirenses, muita atenção no trânsito, tá, eu, vou dizer uma coisa, em algumas ruas de Joinville, eu, eu fico perdido, eu não sei mais, eu, eu sou nascido aqui praticamente, eu moro aqui, e muitas ruas confundem, sinalização, confusa, não digo que muitas vezes não há, mas confusa, se chega uma rua, meu Deus, será que aqui, só vai, tem rua aqui, as duas pistas vão, mas uma na contramão é para ônibus, aí você olha para cá, e diga, tem ônibus, entendeu, muita atenção, porque temos muitas pessoas de fora, de Joinville, na cidade, e o que pode confundir, muitas vezes pessoas, entram na contramão, um pouco desatentas, querendo olhar a paisagem, ao mesmo tempo, o trânsito de Joinville está num ponto, que não dá para errar, se não você provoca acidentes, então, paciência com as pessoas de fora, atenção, né, tem o dobro de atenção, o dobro de cautela, entendeu, exemplo também, não só agora, o ponto é do festival, mas depois, você é mais gentil, mais humanizado no trânsito, esse negócio, tem gente andando aí, 80, 100 por hora, dentro da cidade, sem falar que tem um número, grande, de radares aí, atuando. Para encerrar o programa de hoje, Casa da Cultura, recebe a exposição, Organismo, nesta quinta-feira, amanhã, portanto, uma amostra, que reúne 16 imagens, do jovem fotógrafo, joem-guilense, Vinícius Pofo, isso, ali na Casa da Cultura, Fausto Rocha Júlio, que começa, essa exposição, quinta-feira, dia 23, vai até o próximo dia, 31, Exposição, Organismo, primeira amostra individual, conhecido como, Vinícius Pofo, jovem de 19 anos, é jovem vilense, autoridade, e já é considerado pelos críticos, um dos grandes talentos, da nova geração, de artistas catarinenses, a amostra, reúne 12 painéis de tecido, em gigantografia, que serão dispostos, nos jardins, da Casa da Cultura, Dito isso, previsão do tempo, para esse final de semana, quarta-feira, amanhã, nuvens, alguma chuva de repente, quinta-feira, no caso, sexta-feira, também, possibilidades de chuvas, mas, intercalado com o tempo encoberto, no sábado, teremos um tempo bom, e no domingo, sol entre nuvens, temperatura mínima de 9 graus, máxima de 21 graus, amigos do programa, nós vem vir, por hoje é isso, a todos, uma boa semana, voltamos no domingo, até lá.